Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no Uruguai, né, em Rivera, que é uma cidade aí que tem alguns vários free shops. Eu fui já preparada, assim, né, organizada financeiramente pra comprar produtinhos pra uso profissional, porque é mais em conta, né, tu comprar, assim, em cidades que tem free shops e tal. Ficar 4 horas de distância aqui da minha cidade, então a gente foi de manhã e passamos algumas horas lá, almoçamos e tal, e aí eu comprei algumas coisinhas. Gente, minha ring light principal queimou, então eu tô preocupada que a iluminação não esteja muito legal. Desculpem aí, tá, vou ver se eu consigo mandar arrumar ela, não sabia que ela tinha queimado. Enfim, vou mostrar pra vocês as duas coisas que eu comprei, tá, eu fui numa loja, gente, e quando eu disse pra moça que eu era maquiadora, ela me deu 15% de desconto. Deixa eu ver aqui o nome da loja, é The Place Free Shop, o nome da loja, tá, então eu comprei, gente, várias bases que eu gosto de usar, ó, da Maybelline, eu comprei essas cores aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e eu comprei duas cores da True Match, da L'Oreal, eu nunca tive nessa embalagem aqui, essa base. Eu tinha numa embalagem bem antiga, que ela tinha um pump, que eu comprei há anos atrás, uma vez que eu fui lá em Ribeira, antes de eu ter minha filha, gente, então minha filha tem 12 anos, pra vocês verem, né, calculem aí. E eu já usei, então, essa base, mas era aquela embalagem do pump, ela tinha pump. Essa embalagem aqui eu nunca usei, mas eu já vi várias pessoas dizendo que ela vale super a pena, tá, na verdade, gente, ela estava 10 dólares, aqui tá 17, mas ela estava 10 dólares, e o dólar naquele dia tava 5,19, e essa moça ainda me deu 15% de desconto, quando eu falei pra ela que eu era maquiadora, ela me deu 15% de desconto. Aí eu fiquei bem feliz porque eu consegui comprar, né, mais bases aí. Então eu comprei a W2, dessa cor aqui da True Match, que True Match, na verdade, é que deu match com a pele, né, ela não é uma base mate, ela é uma base que ela tem um acabamento um pouco mais hidratante, assim, pelo que eu me lembre, gente, ela não é nem hidratante demais, nem seca demais. Ela é bem meio termo, assim, sabe, pelo menos a que eu tinha era assim. Eu não consigo, eu não sei o que tá escrito aqui atrás sobre ela, mas enfim, eu só tinha essas duas cores, e daí eu comprei a W2, que é a Light Ivory, e aí aqui na frente diz, ó, que ela é warm, né, então ela é mais amarelada, e eu comprei a W3, que é a Nude Beige, gente. Eu acredito que essa aqui vai funcionar na minha pele. Hoje eu estou com uma base, já não posso testar ela, mas vamos testar um outro dia, e aí eu vou gravar um vídeo testando essa cor aqui junto com vocês, tá, que é a Nude Beige, gente, W3. Essas bases da L'Oreal, eu sempre fico com a impressão de que elas são meio rosadas, mesmo que aqui na frente diga warm, lembra que aqui eu tinha? Eu ficava com a sensação de que eu estava um pouco rosada, mas vamos testar. Diz aqui, Super Blendable Fondation, que é uma base que ela espalha, né, e se funde super bem com a pele. Tem FPS 17. Mas é uma base que eu vejo vários maquiadores indicando, vejo várias lojas que vendem makes profissionais vendendo, então eu quis comprar. Só tinha essas duas cores, comprei essas duas cores. Da Maybelline comprei cinco cores diferentes, gente. Infelizmente não tinham todas no acabamento mate, que é o acabamento que eu gosto, então eu comprei essa aqui na cor 130, ó. Quando ela é azulzinha, é o acabamento mate, tá? Comprei na cor 130, comprei na cor 220, que é a cor que eu uso, gente, dessa base, que ela é linda, maravilhosa, fica uma pele muito bonita. Me contem aqui abaixo se vocês querem, que eu grave um vídeo mostrando ela na pele pra vocês. Comprei na cor 235, que essa aqui é da normal, a seca, a pele, né, o acabamento da base, mas ela funciona, sim, em pele mais oleosa, tá? Porque ela não é super hidratante, gente, ela é uma base bem tranquila, assim, na pele. Comprei na cor 310, que ela é um pouco mais bronzeada, e comprei na cor 315, gente. Esses dois tons aqui eu uso demais em clientes. Eu estava, assim, ó, sofrendo com a falta delas, tá? Porque elas são muito bonitas. Então essa aqui é da normal, a oleosa, a pele, e essa aqui é a de normal, a... Essa aqui é da de normal, a seca, a rosinha pra pele normal, a seca, e essa aqui pra pele normal, a oleosa. Funcionam super bem, gente, em todos os tipos de pele, porque eu sempre uso em todos os tipos de pele. E funcionam super bem, até porque eu faço uma preparação de pele bem específica, né? Geralmente eu pingo o Duraline ou o olhinho ali, dependendo se a pessoa tem a pele mais seca, mais oleosa, e dá tudo certo, tá? Então, essas bases aí eu comprei pra uso profissional. Aí, para meu uso pessoal, eu comprei essa base aqui da L'Oreal, que é ela que eu estou usando na pele, que ela é uma base específica pra pele madura, a Age Perfect Radiante. Comprei na cor 35, gente, que é a Nude Beige, que era a única cor clara que tinha, tava tudo em falta, tudo que era claro tava em falta, assim. E comprei o corretivo, que a única cor clara que tinha dele era o 210 também, gente. Fui em vários free shops, e assim, ó, tudo faltando, cor clara tava tudo faltando. Base média pra escura tinha, gente, cor clara não tinha, assim. Fiquei bem triste, porque eu queria comprar, né, mais de uma cor dessa aqui pra uso profissional. Essa aqui ela custava 18 dólares a base e 18 dólares o corretivo. Essa aqui ela tava 9 dólares, gente, mas eu ganhei os 15% de desconto no total, né? Meu Deus, tô derrubando tudo. E aí valeu a pena, então, comprar esses produtos, tá? Então, esses aqui eu comprei, estou na pele, já gravei vídeo, deve estar no ar aí pra você. Se ainda não está, vai ir ao ar. Aí comprei e ainda não testei, gente. Essa base aqui, essa máscara de cílios aqui da Revlon, que é a Big Bad Lash, que essa aqui estava 10 dólares, ó. Comprei essa aqui da Fijicions Formula, gente, que ela disse que ela tem uma hidratação aí pros olhos, né, pros cílios, que é a Rosé All Day. Essa aqui tava 12 dólares, Fijicions Formula. Comprei de curiosa porque eu nunca testei, né, da Fijicions Formula, nada. Essa aqui da Maybelline, gente, é de 15 dólares, mas essa aqui diz que é maravilhosa, né? Que é a Sky High, tipo, nas alturas, né? Então, 15 dólares essa aqui. Também não testei ainda, não abri ainda. A Shiseido estava com 70% de desconto, porque eles não vão mais vender Shiseido no Uruguai. A marca vai sair do Uruguai. Então, a base estava com 70% de desconto. E eu comprei uma, gente. Ela é super hidratante também. Vou gravar vídeo pra vocês. Ela é super hidratante, é uma base pra pele seca. Assim como a da L'Oreal, gente, é uma base pra pele seca e madura, tá? Essa aqui também é. Comprei na cor 350 Maple, gente, da Shiseido. Ela custava 47 dólares, mas eu tive 70% de desconto. Então, não sei quanto que ficou no total. É a base Sincre Skin da Shiseido, tá? Mas vai ter resenha aqui. Comprei um primer matificante, gente, da L'Oreal. Infallible, matte lock. Que custou 12 dólares, porque eu preciso de algo matificante, porque a gente tá chegando o verão, né? E as clientes, tudo com a pele oleosa, calorão. Então, comprei ele pra uso profissional. Comprei essa base em pó, que eu tinha muita vontade de testar, que era a única cor disponível. Não tinha outra cor dela. Simplesmente, só tinha essa cor aqui em tudo quanto é na loja. 14 dólares, gente. Infallible, 24 horas. É uma base em pó, né? A cor 130, True Beige. Rezando pra que funcione na minha pele, né? Não sei se vai funcionar ou não. Mas vamos testar, tá? Vou testar aqui. E no Instagram, então me segue no Instagram, tá? Que é o arroba EticaSolMakeup. E comprei essa Revlon aqui, que é tipo papel de pote, que é ela que eu tô usando nos olhos, gente, ó. Ela estava com 50% de desconto. E ela custava 4,50, gente. Então eu paguei tipo 2,25, 2 dólares e 25 por ela. A cor dela... Ai, meu Deus, onde é que tá a cor? Gente, eu arranquei o papelzinho e tinha a cor no papelzinho. Então eu não estou achando a cor dela aqui. Não sei dizer pra vocês qual é a cor. Mas ela é um tomzinho marrom, assim, gente. O papelzinho em volta tinha a cor e eu arranquei. Agora eu não sei dizer pra vocês a cor. Mas, ó, ela fica escurinha, assim. Esfumei ela com o dedo e esfumei aqui abaixo. E eu adorei, tá? Ela é uma sombra em creme. E eu comprei também um lápis de contornar a boca da Revlon. Mas eu levei pro salão pra usar numa cliente. E ficou lá. Mas eu vou trazer e vou mostrar pra vocês, tá? Em algum próximo vídeo aí. Então, essas foram as minhas comprinhas, gente. No Uruguai, né? Não foi muita coisa, assim. Foi mais produto pensando em uso profissional mesmo. Porque as bases hidratantes acabam que eu uso em cliente. Se elas tiverem a minha cor, né? Eu levo pro salão e uso em cliente mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Aí é super legal, gente, de ir pra lá. Só que é só pra comprar, caminhar. É bom pra comprar comida. Pra comprar bebida. Pra comprar queijo. Pra comprar chocolate. Coisa gostosa, assim, sabe? Programa bem legal pra fazer com a família, assim. Pra conhecer um lugar diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Minha bateria está morrendo. Se inscreve neste canal se tu ainda não é inscrito. Vou fazer resenha, vídeo de tudo que eu mostrei pra vocês aqui. E era isso, gente. Comenta aqui abaixo. Deixa um coraçãozinho, tá bom? Que isso me ajuda demais. Até o próximo. Tchau, tchau.